É isso aí meus amigos, de hoje aqui um vídeo muito especial, muito especial, tá muito bacana então já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo, hoje aquele vídeozão padrão mega dicas, padrão original, padrão de qualidade mega dicas e hoje turma nós vamos trocar aqui o óleo em casa, eu gosto de trocar lá com o meu amigo lá, que a gente levanta o carro, dá pra ver embaixo mas aqui a gente vai fazer a troca, que a gente vai colocar o bujão magnético bom turma, eu fiz um vídeo há um mês atrás aí, falando que eu tinha comprado o bujão a importância dele pro motor, que na minha opinião já deveria vir nos carros, por ser um item barato, porque vai auxiliar então turma, pra você prolongar, aumentar e proteger o seu motor, existe uma série de coisas que é importante como por exemplo, não só você botar um óleo de qualidade, um óleo original, um óleo de procedência mas você tem que ter cuidado lá com o seu líquido de arrefecimento, pra deixar sempre a água limpinha evitar ficar botando água de torneira, fazer uma boa limpeza, botar um aditivo de boa qualidade ou aditivo original, de preferência você tem aí o fluido de freio, o fluido da direção hidráulica nesse caso aqui do motor A111, o antichama é importante então tem várias coisas aí, que você pode fazer, pra você manter aquela qualidade legal no seu motor vou dar um exemplo desse motor A111, que é um motor bem criticado e tal você pode ter um carro que não durou nem 100 mil ou já teve que fazer o motor e tal e alguém que está com o carro a 300 mil e o carro nunca fez o motor então isso vai depender muito do tipo de produto que você coloca no carro qual é a sua, se você é um cara muito criterioso se você conhece um pouco as peças do carro por exemplo, esse carro tem que trocar o antichama, não pode deixar de trocar filtro de combustível cada 10 mil o óleo, eu recomendo firmemente, não abra mão firmemente, esse carro aqui se trocar com 5 mil km troca turma, com 5 mil, só vê como esse óleo vai sair escuro esse óleo tem exatos 4.800 km torquímetro pra gente torquear o bujãozinho cárter de alumínio turma, é 27 N, no máximo 33 cárter de aço cárter de aço, que é esse caso aí, esse cárter de aço é 33 a 40 N olha só turma, como que o óleo como que eu falei, nem 5 mil km, 4 mil e 800 e pouco 4.800 bom, vamos deixar a drenar de bem então vamos lá, cheguei aqui o bujão tá, e agora a gente vai dar o torque, tá, cárter de aço 33 a 40 N e cárter de opa, acho que foi hein, vamos ver de novo aqui beleza então a função do bujão magnético ele vai atrair todas essas limalhas, então na nossa próxima troca de óleo né, no máximo 5 mil, esse motor turma não deixa passar, não deixa passar, no máximo 5 mil a gente vai verificar o que que ficou aí agarrado de limalha nesse bujão, beleza? quando você for colocar né, o filtro, esse aqui é o filtro velho né, você colocar o filtro, pega um pouquinho do meio do óleo que você vai colocar, pega umedece aqui essa borrachinha, uns gostam de encher o filtro e colocar lá né, mas tanto faz, então você colocar o óleo aqui já encheu o filtro, tanto faz tá, o importante é você lubrificar essa bordinha aqui de borracha que vai ser pressionada lá, então bora botar aí os 4 litros de óleo E aí Vamos lá então para a primeira partida? Vamos lá. Não tem luz de óleo. Então vamos lá para a frente. Show de bola, meus amigos. Então agora a gente vai observar. Mas vai ter algum vazamento lá embaixo, no bujão. No filtro. Isso daí a gente vai ter que ir usando o carro para ver. Se tiver algum vazamento lá no bujãozinho do carro, a gente dá mais um apertozinho de leve. Mas eu apertei dentro aí do torque correto. E o filtro também tem um aperto legal. Um aperto firme sem exagerar. Então agora é isso aí. Sangue novo para o Golfão. Isso vai garantir muito nessas manutenções aí preventivas a longevidade do seu motor. Valeu? Então se já gostou desse vídeo, já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo. E até a próxima dica. Valeu, meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.